Vem cá para vocês verem um pouquinho da estrutura que a gente está usando para gravar o vídeo. Aqui, ó, está o espaço onde eu vou ficar. Eu não sei se dá para mostrar, mas temos uma marquinha no chão, bem aqui onde está o vãozinho do meu pé, aqui ó, estou pisando em cima dela. Aí, computador com a minha colinha aqui na mesa. Tem um microfone escondidinho aqui, ó, bem na mesa, para pegar uma segunda opção de áudio. Aproveitando a iluminação aqui, temos esse Amara de Backlight, como ela está aqui, vai pegar o contorno do cabelo dela aqui. Como eu não tenho cabelo, não está dando contorno. É um 45 graus front aqui, um softbox 120 centímetros. Iluminações externas, que a gente está deixando entrar aqui. Vou fechar essa porta também, quando a gente for começar, por causa do ruído externo. Luzes, a Laís optou pela cor azul e verde para esse projeto dela. Então, um azul para a parede, um computador numa altura confortável para ela, que ela consiga trabalhar. E a acústica, para o áudio ficar minimamente aceitável. A nossa sala não tem uma acústica, ela não é tratada como um estúdio. E eu, como tenho fobia, som ruim, a imagem ruim também, mas mais som, eu peguei, o meu estúdio é portátil, então eu trouxe para cá dois difusores, né? Que vão ficar de frente para ela. Ou seja, de frente para a fala, teoricamente, ele mata as reflexões. Aqui são os cantos, né? Então, todos os graves vão ficar morrendo aqui e aqui também. E algumas em cima, que é onde estavam gerando reflexões altas. Então, são todos os painéis acústicos. E ficaremos com duas câmeras, essa que está me filmando agora. E ficaremos também daqui, ó. Vem daqui para filmar com o Pedro. E com o nosso monitor aqui. Eu vou ficar lá para vocês verem o monitor. Deu certo? E é isso. Eu aqui, a pra lá. Obrigado, esse é o nosso pequeno making-off. Como que se chama isso? Enfim, processo criativo. Já, valeu. Foi-se, credo. E aí, eu vou ficar lá. E aí, eu vou ficar lá.